É, e a velocidade é muito alta, né? Numa velocidade dessa, as forças envolvidas no movimento são muito altas. Então, qualquer desvio, qualquer problema do atleta se torna um acidente muito grave. Eu tive a oportunidade de falar com a comissão técnica hoje do Kleber, que é o ciclista brasileiro que correu ontem na prova, eles chegaram a ter picos de velocidade de 90 km por hora nessa prova. São picos muito altos de velocidade. Então, qualquer acidente nessa magnitude acaba ocorrendo, ocasionando um dano muito grave ao atleta. É, falta de sacos batendo meio fio naquele ali. É, não, não, não. Uma vala ali, não. Uma vala, é verdade. Mas é uma descida complicada. É complicada, e você vê que a roda sai um pouquinho, ela vai frear, na medida que ela freia para o lado da frente, ela está com valha para frente. É, nesse momento ela tem um choque, tem um trauma. Olha, o que a gente viu, ela teve um trauma, né, um pequeno trauma crânicefali, que levou a uma compulsão, que é uma perda momentânea da consciência. Porque não tem problema, não tem problema, né, mas九鬼, tem problema.